É isso aí galera, estamos aí continuando os serviços com o nosso Liberty galera, nosso tratorzão de cera Liberty aqui Eu vou continuar nivelando o solo, tem mais esse lado aqui para nivelar, depois mais um cantinho ali a gente vai terminar essa obra Essa obra não, essa etapa de nivelar o solo nesse vídeo aqui, tá bom? Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder o vídeo Deixa aqui likezando o vídeo, deixa aqui like que é muito importante para a gente aqui Quanto mais like no vídeo, melhor, tá? Eu não coloco mais de like, a meta é quantos likes você acha que merece o vídeo? Se você acha que o vídeo merece 50 e só tem 10, você deixa mais um like, vai ter 11, 12, até chegar em 50 E assim vai, tá bom? Então deixa aquele likezando o vídeo, segue em redes sociais, Instagram, Facebook, Discord, todos os links na descrição Tá lá se eu seguir, tá meu segundo canal também, que essa semana vai ser um vídeo novo Especial lá dos músicos, que eu não sei o que eu vou gravar Vou pensar em qualquer coisa, vou pensar em alguma coisa, né? Melhor dizendo, vou pensar em alguma coisa, eu vou postar lá para vocês, tá bom? Então galera, vamos seguir o serviço aqui com a nossa Liberty 736, ou 736, não sei como é que você fala o 6 Eu falo os dois, eu falo tanto o 6 quanto o 6, né? Deixa os comentários como é que vocês falam, tá bom? Mas assim galera, vou deixar o vídeo rolando para vocês, fazendo time-lapse no finalzinho do vídeo, eu volto com vocês DJ Zerfinho, o DJ Moral We used to hide under the covers, seven met each other, we care to smell the things Something buried inside us, the major and the minor, we like the Yankees You played for me You played for me You played for me I swear, even in my sleep I hear it like the memory of everything we used to be You played for me 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 We couldn't stop the world from turning It was like a whirlwind, sky that was like these But I'm stuck inside a feeling And a song that never leaves, we were like a symphony You played for me 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 Even in my sleep I hear Life's a memory of everything we used to be You're playing for me 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 You're playing for me